Boa, pausa aqui na transmissão pra relembrar um lance icônico, olha aí! Transmissão da antiga Rede Manchete, ó a Janete, narra pra gente Hortência! Olha lá, ó, foi sem querer essa bola aí, tô brincando. A Paula, você vê, ela tava quase fora da quadra e ela viu que a Janete ia passar pra ela, ó. Ela já tava quase fora da quadra e ela deu um sepasse maravilhoso por trás das costas. E aí, você vê que foi uma jogada das três, né, das três jogadoras. Já vai? E nessa fita da Hortência. Olha como a Paula tava fora, ó. Mas ela percebeu que a Janete ia passar pra ela e ela correu pra dentro da quadra. E o Pump Fake, já vai? Que isso, é muita qualidade pra jogar basquete, né? Primeiro a Paula com dois passes de costas na mesma jogada, olha só. Que isso, e a Hortência com a fintinha dela, olha só. Vai, volta. Que isso, Pedro. Já vai? Que isso.